fala comigo pessoal beleza meu nome é eduardo custódio e hoje nós vamos falar de confluência mas antes disso você sabe que o conteúdo é bom você se inscreve no canal deixe seu like dá o joinha ativa o sininho e vamos para o conteúdo como eu disse vamos falar de confluência o que é confluência para que serve a confluência a confluência é quanto mais quanto mais parâmetros você tiver um determinado ponto isso é melhor pra você identificar que aquele 3 vai ser bom um exemplo estamos aqui no gráfico do ing 19 no caso nosso famoso mini índice no gráfico de tempo gráfico de três minutos eu plantei eu plantei a a ver o ap 9 minutos e 15 pelo tempo eu até ela fez esse movimento ok beleza aí você pega o gráfico você traz gráfico pra cá você não sabe ela vai parar se traz o gráfico pra cá correto tem uma média que exponencial de 72 períodos beleza tudo tranquilo aí que vem a jogada onde está confluência aí eu pauso o vídeo eu pauso o vídeo e vou te mostrar uma coisa de que eu descobri há dez anos atrás mas só agora que eu fui estudar e implementar vamos lá está pessoal não sei se vocês já viram esse livro em algum lugar ou se já leram já mandaram pra vocês resumindo fibonacci trading esse livro ele só tem na versão em inglês foi escrito por essa moça aqui ó quero limbo rodem cara muito tempo ela é profissional mais de 25 anos se você viu o vídeo que eu falo de padrões harmônicos você viu que eu falei de lerem pesa vento lerem pesa vento foi um dos mentores dessa moça é profissional muito tempo e no livro dela eu li o livro há pouco tempo agora e no livro dela você eu tive conhecimento do livro há muito tempo atrás mas só nesse ano passado que eu fui ler o livro e no livro você ela fala muito de confluência então qual operacional dela baseado em fibonacci são as confluências e ela também usa o tempo a favor só que a gente aqui no brasil não tem nenhuma ferramenta que determina o tempo e tanto que a gente nem cara pelo menos eu nunca vi ninguém falando no brasil que opera a favor do tempo e fibonacci o tempo como como limitador de operacional ou não beleza então ela usa o que retração expansão retração expansão e simetria ok beleza agora que você já entenderam mais ou menos como é que funciona e quem é a mãe quem é a mãe dessa criança vamos voltar ao gráfico se vocês tiverem mais interesse de identificar o livro essa moça é fibonacci queen ela tem um canal no youtube e o livro é esse aqui se você botar ebook acredito que você acha ele na internet você baixa conteúdo vale a pena pessoal estudar sempre vale a pena nunca é demais valeu vamos voltar ao gráfico a cada uma dessas situações que eu falei beleza primeiro simetria simetria de movimento como funciona você puxa essa perna correto você quer saber qual vai ser o próximo pullback aqui nós temos uma tendência de alta bem clara então você puxa essa perna sobe com ela e você vai ver onde ela vai parar ok então isso aqui dá uma simetria de 100% do movimento a gente marca aqui bonitinho a gente marca bonitinho aparência níveis vamos excluir isso aqui para ficar mais interessante aparência marca nível 100% bota aqui vamos botar de vermelhinho vermelhinho 2 ok pronto então aqui nós temos o primeiro 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 nós temos a simetria do movimento beleza ok 100% do movimento de pullback depois nós puxamos a expansão a expansão aqui nós puxamos de forma contrária como nós fazemos perna 1 perna 2 opa bateu aqui próximo também beleza vamos lá novamente aqui eu vou tirar níveis 161 remove 161 aparência vou deixar só o 100 o 100 a gente coloca rajadinho 2 vermelho vermelho vamos botar amarelo vamos botar amarelo não deixa vermelhinho né não sei se vai ficar legal vermelhinho pronto então aqui no 96 351 nós temos a expansão de 100% dessa perna aqui perna 1 perna 2 aqui nós temos a simetria desse pullback beleza e agora nós temos a retração puxou topo aqui minha retração só está até 50% nós vamos colocar a retração padrão de níveis incluir níveis 61.8 incluir e 38 ponto 1 incluir nós vamos vir aqui, aparência 61 opa, nível 61.8 vamos colocar esse aqui vermelhinho novamente 2 então vamos colocar esse então, o 31 já está e vamos colocar para esse aqui 61 já está vamos colocar para o 38 pronto puxou deu ok opa então aqui porque eu botei no 31 e no 38 e no 61 porque aqui é indiferente se você puxar de cima para baixo de baixo para cima um deles vai ser o 38.18 e o 61.8 beleza então o que nós identificamos nós identificamos essa confluência aqui gente essa máxima e a mínima esse caixote esse caixote aqui forma uma confluência junto disso nós temos o nosso view up e temos a média passando por aqui também mas a média até vou dizer que é o de menos porque a média está passando aqui dentro desse candle qual a ideia bateu em tudo isso não caiu espera romper um abraço compra vamos mudar o tempo gráfico 5 minutos vamos chamar de confluência olha esse candle dos 5 minutos candle de força muita força esse candle aqui conseguem ver esse candle aqui tinha muita força candle de muita força quando ele voltou ele parou o que? os comprados daqui defenderam a posição então você tem força do candle de 5 minutos você tem o view up você tem para quem opera o fibonacci aqui você tem a expansão você tem a simetria e você tem a retração em 38 então isso te dá muita confiança na hora de você fazer a compra porque se você fosse operar somente o price section aqui você não faria nada e aqui você ainda tem essa condição não até que não tem não sei vamos ver é então aqui não teria você estaria esperando o preço vir tocar aqui embaixo aqui você estaria esperando o preço retornar até aqui o preço estava muito forte o preço nem voltou até esse suporte mas se você sabe da simetria você já sabia que aqui nesse ponto o preço já está fazendo 100% do movimento dessa perna não estaria esperando ele fazer o pullback 100% ok? o que eu queria explicar hoje era isso tendência de alta não tem venda só tem compra beleza? o objetivo da operação objetivo da operação fechamento do gap que nós vamos falar em uma outra aula que é o fechamento do gap baseado nas aulas de Albrooks beleza? então você poderia sair aqui no fechamento dessa barra esperar esse topo pode sair aqui no fechamento dessa barra também que era uma barra de venda teria dado certo ou sair parcial aí fica a seu critério consegue ver? barra muito vermelha muita rejeição da compra mercado tentou fazer um novo topo não conseguiu então aqui era essa compra com esse objetivo aqui ok? mercado vende a alta grande e o resto tudo aquilo que vocês já sabem já pessoal é isso aí se gostou do vídeo depois eu volto com uma outra com outro exemplo dessa desse tipo de operacional ok? beleza? um abraço e até mais se inscreve no canal não se esquece hein valeu meu nome é já fui não se esquece não se esquece Obrigado.